Olá a todos, eu sou o professor Juliano, sou o PCNP de Língua Estrangeira Moderna aqui na Diretoria de Ensino de Avaré e vou conversar um pouco com vocês sobre o programa Jovens Embaixadores. Peço a gestores e professores que divulguem amplamente entre nossos jovens, pois temos alunos muito capacitados para este programa. Então vamos lá? O programa Jovens Embaixadores é um intercâmbio de cerca de três semanas nos Estados Unidos para até 50 estudantes brasileiros de destaque na rede pública de ensino médio. O programa acontece no mês de janeiro e geralmente começa em Washington, capital, com oficinas sobre liderança e empreendedorismo, visitas às escolas e reuniões com representantes do governo. Após a programação na capital americana, os jovens embaixadores viajam para outros estados do país, onde são hospedados por famílias voluntárias, frequentam aulas em escolas da região, participam de atividades relacionadas ao tema do programa, fazem apresentações sobre o Brasil e fortalecem seu espírito de liderança. Pré-requisitos Para ser considerado um candidato em potencial, o estudante deverá preencher integralmente os seguintes pré-requisitos. Ter nacionalidade brasileira Ter nascido no Brasil ou ser estrangeiro legalmente naturalizado Ter entre 15 e 18 anos Candidatos deverão ter ao menos 15 anos na data de início do programa em Brasília e não poderão completar 19 anos até o retorno da viagem aos Estados Unidos Ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior Caso o candidato já tenha participado de outro intercâmbio, este não pode ter excedido 20 dias Ser aluno do ensino médio na rede pública Pertencer à camada socioeconômica menos favorecida Jamais ter viajado para os Estados Unidos Ter boa fluência oral e escrita em inglês Ter excelente desempenho escolar Ter perfil de liderança Ter espírito empreendedor Ser comunicativo Possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade Estar atualmente engajado em atividades de voluntariado e ou empreendedorismo social Além de comprovar já ter realizado ao menos 12 meses contínuos ou não em uma ou mais dessas atividades Importante Não serão aceitos comprovantes de voluntariado e empreendedorismo social Não poderão participar do processo seletivo a este programa estudantes de fundações ou de rede privada de ensino Mesmo que sejam bolsistas integrais Estudantes que já participaram do programa jovens embaixadores em anos anteriores E estudantes que já participaram de outro intercâmbio para os Estados Unidos independente de sua duração Como vimos nos pré-requisitos Uma das características principais nessa 18ª edição do programa jovens embaixadores É a característica empreendedora do jovem Vamos ver um vídeo oficial do programa Explicando um pouco mais como é este caráter empreendedor Você já pensou em ser parte das soluções da sua comunidade? O empreendedor social é alguém que busca resolver o problema por meio de iniciativa inovadora E que busca resolver um desafio social para gerar um impacto positivo na sua comunidade O empreendedor social trabalha com práticas empresariais Gerando resultado financeiro, mas focando no impacto social E é esse tipo de jovem com essência de empreendedor social Que o programa jovens embaixadores está buscando O programa está fazendo 18 anos este ano Com a maioridade, vem uma maior responsabilidade, não é mesmo? Venha ser um jovem embaixador e trocar experiências e conhecimento nos Estados Unidos As inscrições para o programa jovens embaixadores 2020 estão abertas Participe! Agora eu vou explicar como devem ser feitas as inscrições Os interessados devem fazer a pré-inscrição até o dia 11 de agosto E é muito simples de realizar Você deve estar logado numa conta Facebook E no buscador Procurar pelo programa jovens embaixadores Dar um enter Clicar no primeiro link que é a página oficial do programa jovens embaixadores Após carregar a página oficial do projeto Clicar no botão cadastre-se Abrirá automaticamente uma guia E nessa guia Você insere o seu nome E e-mail Um e-mail válido E clicar em começar Aparece automaticamente um aviso Dizendo que é importante preencher o pré-cadastro de forma completa e verídica Pois caso a sua inscrição seja aceita E você passe para a próxima fase do processo seletivo para o programa jovens embaixadores 2020 Você terá de enviar a documentação comprovando todos os dados informados Clique em ok Continuar E preencher todo o formulário com os dados pessoais do candidato interessado E clicar em enviar É muito simples Após realizada a pré-inscrição O candidato receberá um link para acessar o formulário de inscrição Nele, o candidato terá até o dia 25 de agosto Para concluir o preenchimento do formulário Colocando todos os documentos comprobatórios do pré-requisito Todas as despesas relacionadas ao programa serão custeadas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, pela Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil e seus parceiros do setor privado Tais despesas são Passagens aéreas internacionais e domésticas Transporte terrestre Hospedagem em Brasília e nos Estados Unidos Transporte local Alimentação Seguro viagem Visto de entrada nos Estados Unidos Kit com roupas de frio E toda a implementação e coordenação do programa nos Estados Unidos A única despesa que ficará a cargo do candidato é a taxa de emissão do passaporte brasileiro Portanto, alunos que se sentem preparados e com esses requisitos para participar do programa Não percam esta oportunidade E aos alunos que estão no ensino fundamental, na primeira série e na segunda série do ensino médio Há tempo de se preparar para as próximas edições Procure um trabalho voluntário, um programa de empreendedorismo social E também, quem sabe, aprimorar um pouco mais o inglês Se inscrevendo nos cursos gratuitos de inglês do Centro de Línguas O que acha? Já dá para se preparar para as próximas edições e enfrentar esse programa com segurança Espero que tenha sido esclarecedora esta web orientação E nos vemos na próxima Até logo!